Salve pessoas, beleza? Iraldo Barbosa, canal Investicard. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo, pessoal, e exclusivamente nesse vídeo, eu quero falar sobre os perigos de você ter bastante cartões de crédito. Nesse vídeo aqui, nós vamos utilizar como base os cartões do Banco do Brasil. Mas isso aqui vale para qualquer tipo de cartão de crédito, de qualquer que seja a instituição de crédito. Tá bom, pessoal? Então, cola no vídeo e simbora! Para aqueles que gostam de colecionar cartões, e em especial o Banco do Brasil, eu quero trazer um alerta para você nesta hora. Vou colocar na tela para vocês uma imagem e nós vamos analisar ela, cada detalhe. E preste atenção! Apareceu para vocês a imagem. Esta imagem que vocês estão vendo é uma imagem de um print do cadastro positivo no SCPC Boa Vista. E o que acontece aqui? Conforme nós podemos analisar aí, você pode analisar, essa imagem foi enviada aqui em um determinado grupo do WhatsApp. E eu peguei e escondi algumas informações para vocês não ver, mas aqui pessoal, conforme vocês podem ver, está constando aqui na parte de cartão de crédito. Essa aqui é a parte de cartão de crédito. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Essa pessoa, ela tem seis cartões do Banco do Brasil. Uma do Banco Santander e dois do Banco Original. Então pessoal, qual que é o perigo aqui? Existem muitas pessoas no mercado, isso aqui, eu quero que vocês atendam para isso aqui, que tem dificuldade de terem aumento de limite. E por que que ter bastante cartões e mesmo que seja do Banco do Brasil? Ah, mas o limite do Banco do Brasil é um limite compartilhado. Sim, mas o perigo existe pelo fato de que cada cartão pessoal é um contrato. Ou seja, toda vez que você faz um pedido de novo cartão de crédito, um pedido de crédito no mercado, o banco, a instituição de pagamento, a instituição financeira, ele vai consultar o teu cadastro positivo, certo? Então quando ele olha aqui e vê esse monte de contrato, que cada número desse aqui que você está vendo é um contrato de um cartão específico. E mesmo que às vezes esses limites sejam compartilhados, pode ser que eles não vão simplesmente entender. Eles vão olhar para esse monte de cartão e vão entender que você é uma pessoa de risco de crédito. Entenderam? Portanto, pessoal, eu quero que vocês entendam isso aqui. Cada pessoa, cada CPF de mercado, ele tem um valor de crédito no mercado. Entendeu? Que o sistema escolhe para ele. É o que eu sempre falo aqui no canal. Ao invés de você querer ter bastante cartão com limites, como eu costumo dizer com alguns amigos meus, de comprar pastel, é melhor você focar para ter um cartão com um limite bem alto. Entendeu? E a galera, tem muita gente aí se queimando no mercado por possuir muitas contas correntes, possuir muitos cartões de crédito e cada cartão de crédito, cada conta corrente, também é um contrato que os bancos, o sistema está analisando para ver. Ou seja, você é tido como uma pessoa desesperada por crédito. Não, mas eu tenho diversos cartões, tenho 15 cartões, eu tenho 11 cartões. Porém, o banco, ele pode te olhar e te ver como uma pessoa com risco de crédito. O que é isso? Uma pessoa que pode, de uma hora para outra, se embananar em dívida. Porque ele está olhando e está vendo. Olha, fulano de tal tem X número de cartões, 12 número de cartões. E mesmo que o limite seu seja de comprar pastel ou caixa de fósforo, mas muitas das vezes eles não vão olhar o limite, eles vão olhar o contrato em si, conforme este daqui. Então, toma cuidado, pessoal, com esse negócio de ficar abrindo conta, com esse negócio de toda conta, conta digital que aparece, você abre. Todo banco você abre uma conta e o sistema, os algoritmos do sistema estão de olho na sua movimentação, no seu CPF, em tudo o que você tem feito. E a tendência é aumentar cada vez mais detalhadamente. Então, o que acontece? Se você é uma pessoa que tem muitos cartões, a tendência é, quanto mais cartões você ter, o seu limite ser, ó, nicho. Por isso eu falo, existem muitas pessoas. Eu fiz um vídeo, inclusive esse vídeo vai estar aqui, ó, aqui, ó, onde eu falei sobre cartões. E eu vi que o número de pessoas que tem mais de 5, 6 cartões é muito grande. Porém, você pode observar que no meio desses cartões, ele vai ter apenas um ou dois que tem limite alto. É difícil você ver alguém que tem cartões com limites altos, entendeu? A maior parte dessas pessoas, e eu, inclusive, recebo fotos como essa aqui, que são um bolo de cartões de débito, e as pessoas tirando foto de cartões de débito, cartão pré-pago. Pessoal, tudo isso daí influencia na sua análise financeira. Por quê? Tem gente achando que porque paga uma tarifa aqui, porque usa um serviço aqui, usa um serviço ali, tem um cartão aqui, mas ele acha que ele não está classificado como uma pessoa de risco de crédito. Então, toma cuidado. Tá bom? Toma cuidado. Eu mesmo abri no passado muitas contas, e vocês perceberam ultimamente que eu estou fechando as que não estão de acordo com aquilo que eu quero para mim hoje como conta corrente. Você não é obrigado a ficar com esse tanto de conta corrente. Mas isso daí atrapalha, Iraldão. Atrapalha a partir do momento em que você começa a circular dinheiro. Você joga dinheiro do C6 Bank para o Next, do Next para o Inter, do Inter para o Nubank, do Nubank para o PagBank, do PagBank, você joga para o Neon, do Neon você vai jogando aquilo dali. Isso não é movimentação, uma movimentação positiva. Isso não é movimentação assertiva. Na realidade, isso aí é uma estratégia que você está tentando ludibriar o sistema para que o sistema venha a entender que você está movimentando a sua conta. No entanto, o sistema está observando a sua movimentação e está dizendo assim, esse fulano com esse CPF, ele é uma pessoa com risco de crédito. Por que, pessoal? Porque está desesperado. Você está desesperado. Você está a ponto de fazer qualquer coisa para ter um cartão de crédito. E isso não é uma movimentação assertiva. Por isso que eu falo, você que gosta de colecionar cartões, em especial, estou falando aqui de cartão do Banco do Brasil, mas pode ser qualquer tipo de cartão, que gosta de colecionar cartão, começa a escolher o que você quer usar a partir de hoje. O que você quer ter como cartão principal e cancelar os demais. Porque isso daí não é bom. Você tem inúmeros, muitos contratos. Pessoal, eu já vi fotos como essa aqui de pessoas que têm até 30 contratos de cartões. Tá bom? Eu não estou falando de cartão, de, por exemplo, ele tem um do Banco do Itaú, ele tem um do Next, não. Ele tem 20, às vezes, cartões do Banco do Brasil. Ele tem. Para quê? Que você tem esse tanto de cartão. Lembre-se, cada cartão é um contrato diferente. Cada cartão, quando o banco, ele entra para te consultar, ele vê quantos cartões você tem, ele vê quantos empréstimos você tem, quantas contas correntes você tem, ele sabe a movimentação que você tem em cada uma delas, e saiba de outra coisa. Aquele monte de conta parada lá, não está servindo para nada. Entendeu? Então, esse vídeo foi só para dar uma dica para vocês que querem aí começar a ter crédito no mercado. E para vocês que já têm crédito, porém, vocês querem, assim como eu, um aumento de limite. Tá bom, pessoal? Para você, a partir de hoje, começar a fazer movimentações assertivas. Para você, a partir de hoje, começar a fazer coisas que vão te beneficiar e que no futuro você possa ter um ou dois cartões, mas com limite aí de 40, 50 mil, ou conforme seja aí o que você acha alto para você. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se gostou e foi de grande valia para você, se inscreve nesse canal, ative sininhos, compartilhe esse vídeo naquele grupo de cartões que você está. E até o próximo vídeo. Tchau, fui. Qualquer coisa, vocês podem deixar aqui sugestões de vídeos que a gente vai trabalhar para produzir um vídeo bacana para vocês. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, fui. Beijão. Tchau, tchau.